Boa noite galera do YouTube, boa noite galera da página do Facebook, aqui é a Elie Gamer, estou passando aqui para desejar a todos vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe vocês, desejo a todos paz, sucesso, saúde, que no ano de 2019 vocês possam realizar todos os seus sonhos. E bom, sou grata a todos por terem me ajudado a atingir 1731 inscritos no canal do YouTube, e sou grata também a minha página do Facebook, ter atendido aí 1151 curtidas na página. Obrigada a todos pela companhia no ano de 2018, muito obrigada também pelo apoio que vocês vêm me dando, tá? Então, ano que vem tamo aí, tamo junto, dia 1º tem live ao vivo, à noite provavelmente, tá? Então, não percam. Então é isso galera, é nóis tamo junto, e ano que vem tem mais, tá? Live, ao vivo, e bom, aproveite para se inscrever aí no canal do YouTube da Elie Gamer, e curtam a página do Facebook Elie Gamer, não esqueçam disso, valeu? Tchau, tchau gente, boa noite, curtam bastante hoje, hein? Feliz ano novo a todos, um forte abraço, beijos, fui! Tchau, tchau!